O Tricolor Paulista Desde os grandes és o primeiro O Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado O Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo tens o nome Que ostenta dignamente De São Paulo tens o nome Que ostenta dignamente O Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado As tuas glórias vêm do passado As tuas glórias vêm do passado As tuas glórias vêm do passado